A3 pronto lá está galera, olha o espetáculo que esse carro ficou galera Nada, 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 nada aparecendo na mala, beleza? Cadê o Sub? Sub dentro do Step Dentro do Step galera, aí ó Ó, puxar, deixamos ele aqui Preso ali, alocado, você pode tirar ele na hora que você quiser, olha aí Top Amplificador escondido, nada aparecendo e o som Olha o interior mano Olha esse interior O cliente lançou as telinhas também Couro caramelo com airbag, alocado, airbag original, não mexido E olha o gráfico Galera, o som mega gostoso Tá aí o carro pronto aí Um luxo Arrasou E pra finalizar esse carro vai receber a vitrificação de pintura agora O cliente vai pegar amanhã somente Tá aí Audi A3, zero quilômetro, customização vai estar pronta Marco amigo Tamo junto galera, obrigado aí pela audiência Like geral Vamos largar o dedo, valeu